Mas se vejo e sinto o brilho desse olhar Que dá calma e me traz força pra cá How does it feel? How does it feel? How does it feel? How does it feel? Contemplando as estrelas, minha solidão Aperta forte o peito, é mais que uma emoção Esqueci do meu orgulho pra você voltar Permanejo sem amor, sem luz, sem ar It's a celebration Celebrate your heart Feliz, amiguel, meu amor, você tem, minha mãe A gente se diverte fazendo e a gente espera que o público se divirta assistindo É tipo American Pie, né? É tipo o Salto Mark, o American Pie Uma colégia bem sensacional Eu achei super sensacional Vou mandar um pagodinho aqui Eu escolhi você pra ser minha mulher Eu sou topinha na nossa relação Aoam mim, pelo amor de Deus Que eu sou topinha na nossa relação Eu acho que é tão cara Música Música Agora tanto faz Somos dois Eu escolhi você Pra ser minha mulher Eu sou tão fiel A nossa relação Música Música E aí, guerreiro, fala aí, beleza, tá movendo? Fala aí, galera, na peça, claro, você não é de ser pedido, aumenta aí o sonho de mim. Não sei porque você disse adeus. Calou que provoca, repinho. Dragão tapuado no braço. Calção, corpo aberto no pato. Salve a risco para a vincenaria, aprender um pouco mais sobre a decepção. Eles dizem que é possível encontrar lá, pois sempre tem a razão. Mas por que quem vê essa merda forte, o impossível é só questão de opinião. E disso tudo está. Tô correndo tanto tempo, agora não posso parar. Muito time, a dress so fine, a pretty good time, in prime. People's Carl, sempre me dá.